O Instituto Federal do Piauí, IFIP, abriu inscrições para o exame classificatório 2021.1. São mais de 4 mil vagas para cursos técnicos na capital e no interior. A edição deste ano conta com algumas novidades. Quem traz os detalhes é o repórter Cleberson Lustosa. Oi, Cleberson, bom dia. Olá, Nájila, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Nájila, as inscrições começaram ontem, terça-feira, dia 5 de janeiro. E a principal novidade para este ano no exame é que o exame este ano não vai contar com prova escrita. Geralmente existe uma prova escrita onde faz a seleção desses alunos que desejam estudar no IFIP, só que este ano, por causa da pandemia da Covid-19, não haverá prova escrita. A seleção vai ser feita com base no histórico escolar desses alunos, com base principalmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Além de Teresina, existe também o IFIP em vários municípios do interior do estado. E nós temos a relação de quantas vagas cada município desse deve contar e deve ofertar. Por exemplo, em Teresina, no campus central, serão mil vagas. No campus Teresina, sou 310. De seu arco verde, 160. No campus Angical, 160. Campus Campo Maior, 200 vagas. Campus Cocal, 80 vagas. Corrente, 220. Floriano, 260. José de Freitas, 40. Oeiras, 200. Parnaíba, 280. Paulistana, 280. Pedro II, 80 vagas. Picos, 120. Pionono, 80. Piripiri, 195. São João do Piauí, 120. São Raimundo Nonato, 220 vagas. Campus Urussuí, 160 vagas. Campus Valença, 200 vagas. Totalizando aí, 4.365 vagas. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente conversa a partir de agora com a coordenadora do exame classificatório do IFIP, a professora Sheury Abreu. Professora, primeiramente, bom dia. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, para começar, quem é que pode concorrer a uma vaga dessa? Bom dia, esse seletivo pode concorrer os alunos que estão terminando o ensino fundamental e vão fazer o médio no IFIP, isso na forma integrada. Pode concorrer também os alunos que estão no ensino médio, matriculados em outra rede de ensino e vão fazer somente o técnico no IFIP. E os alunos que já terminaram o ensino médio na forma subsequente. As inscrições, elas acontecem de que forma? As inscrições, elas são online, gratuitas, elas ocorrem através do site seleção.ifpi.edu.br e vão até o dia 31 de janeiro. É importante que o candidato leia o edital na íntegra para que ele saiba das regras, assim não cometa erros, né? Porque essa edição, ela é totalmente diferente. Vai ser por rendimento escolar, onde o candidato, ao fazer a inscrição, ele vai inserir a média de língua, a média final de língua portuguesa e de matemática, anexar ou o boletim escolar, ou histórico escolar, ou a declaração que consta em anexo, para que ele possa fazer a inscrição. Então, é assim, é muito diferente da prova tradicional que a gente vinha realizando, que era uma prova escrita. Então, esse ano, toda a seleção, ela vai ser por meio do rendimento escolar. Geralmente, a gente sabe que a gente está agora no momento de pandemia e as aulas estão acontecendo de forma remota. No caso dessas novas turmas que devem começar, o ensino, ele deve permanecer de forma remota, como já está acontecendo no IFIP, ou vai acontecer de forma presencial? Ainda não temos uma decisão, ainda está sendo feito um estudo, vai ser feita uma análise da situação, e assim que a gente souber de ter uma posição, a gente divulga nas redes. Ok, professora, eu queria agradecer pelas informações, um ótimo dia para a senhora. Obrigada. Nágela, para aquele aluno que está interessado em fazer a sua inscrição, ainda tem um bom tempo aí, é bom correr também para não ter nenhum imprevisto pela frente, e o resultado desse exame classificatório do IFIP deve ser divulgado no dia 10 de fevereiro. Ok, Clebson, muito obrigada pelas informações.